Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo de Roblox Se vocês gostam de Roblox, de jogos, se inscrevam lá no canal, vou deixar no primeiro link da descrição aqui embaixo Vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote Agora estou aqui galera com essas cobras robôs galera O que a gente vai fazer? Essa cobra robô aqui, a vermelha que a gente já trouxe em vários vídeos para o canal A gente trouxe também agora a nova cobra verde galera A gente vai fazer uma batalha entre essas duas cobras robôs galera Que é aqui ó, é a cobra coral, que é a vermelha e a jiboia verde Então galera, eu quero saber logo de vocês para quais vocês estão torcendo Se é para vermelha ou para verde, comenta aí se você está torcendo para vermelha, comenta vermelha Se você está torcendo para verde, comenta verde, beleza galera? Então deixa o like aí também que é muito importante Você deixando o like e as notificações não atrasam para vocês, chegam sempre na hora, beleza? Vou contar até 3 para vocês deixarem o like, vamos lá 1, vai deixa o like, não custa nada, é só clicar no botãozinho aqui ó 2, clica, 3, clica, não clicou ainda? Clicou Pronto galera, então vou deixar de falar, vou abrir agora a jiboia verde aqui Para a gente ver como é que ela é, tá? Vamos lá, abrindo, abrindo aqui Opa, aqui, tem uma fita aqui, né? Vamos puxar essa fita Ok, tem mais uma aqui embaixo Lá, agora vamos puxar aqui Olha, vai aparecer agora Só que ela não quer sair Sai! Ela está presa aqui na caixa Tirei! Olha aqui galera As duas cobras robôs Agora é só a gente puxar aqui ó Opa, vai puxando aqui ó Puxa Essa parte aqui também ó Puxa isso aqui Puxa Isso aqui Puxa aí Tcharam! Olha galera Olha as duas cobras robôs E aí, quem será que vai vencer na batalha das duas cobras robôs? A verde ou a vermelha? Então vamos direto para os desafios, vamos lá Então galera, as duas cobras robôs estão posicionadas aqui O que vai acontecer? Nós iremos fazer uma corrida Vem, para chegar até aqui a linha de chegada A primeira cobra que ultrapassar essa linha de chegada vence Lembrando galera que as cobras não andam em linha reta Elas andam em círculo, dão várias voltas galera Então a gente nunca sabe o que vai acontecer Por exemplo, ela pode estar lá na ponta da linha de chegada Mas ela pode voltar, pode acontecer várias coisas Beleza galera? Então vamos começar agora essa incrível E vamos ver quem vai vencer né Porque a gente nunca sabe Nem sempre a que está na frente vai vencer Vamos ver agora Vamos lá galera, vou ligar aqui as duas E a gente vai ver quem vai chegar em primeiro lugar Bora lá 3, 2, 1 e vai Olha Vamos ver quem vai chegar primeiro Elas estão girando E vamos ver quem vai chegar em primeiro lugar A vermelha ou a verde Comenta aí qual que você está torcendo Beleza? Vamos lá Olha isso Elas estão uma atrás da outra Para ver quem... Bora ver, estão perto Estão perto A verde está na frente A vermelha vem logo em seguida Vamos lá Vai lá A vermelha está indo aqui Só que está voltando galera Bora ver se elas vão ter... Ih, se trombaram Está lá A verde está lá Está na frente Só que parece que vai voltar Vai voltar A verde vai voltar Bora lá Vai voltar Galera, depois de muito tempo Elas ainda estão rodando aqui Vamos ver se elas ainda vão chegar Quem vai chegar primeiro Vamos ver A verde está indo para trás E a vermelha está ali Olha isso A vermelha está quase perto A verde bateu na parede Mas ela vai sair Será? Vai sair sim Saiu E olha a vermelha aqui Será que a vermelha vai passar agora? Olha a vermelha está chegando Está chegando Ih, quase Ainda não Ainda não Mas Vai, a vermelha Está quase Mas a verde ainda está lá Agora, olha a verde Será que ela está contigo agora? A vermelha Ixi, vai passar Vai passar Vai passar E passou Não, ela ainda não passou Bora ver agora Ela vai passar agora Ela vai girar Olha isso, galera A vermelha agora vai passar A vermelha vai ganhar agora Será que vai ultrapassar a linha de chegada? E a verde está ali ainda Vai ultrapassar agora Ultrapassar Opa Ultrapassou Aê Venceu Então galera A vermelha com a vencedora Do primeiro desafio Agora a gente vai para o segundo Vamos lá Então galera O segundo desafio vai funcionar da seguinte maneira Temos ali a cobra verde de um lado E aqui a cobra vermelha de outro O que elas vão fazer? Aqui no meio tem uma torre de brinquedo O que elas vão fazer? A cobra vencedora vai ser aquela cobra que bater e derrubar primeiro essa torre de brinquedo Galera Lembrando que pode bater e derrubar um pino Mas já valeu Tipo já derrubou Mas se Aqui ó Essa torre ela está muito Qualquer coisa se mexe Então qualquer empurrãozinho Ela vai cair Então vamos ver qual será a primeira cobra que vai derrubar essa torre de brinquedo Lembrando que a que ganhou o primeiro desafio foi a vermelha Bora ver se a verde vai ter chance agora Vamos lá Vai lá Desse lado aqui Eu vou ligar a verde e o meu irmão vai ligar a vermelha Vamos lá Quando eu disser já Pode soltar 1, 2, 3 e Já Olha aí galera Ixi Que será? Olha a verde Olha a verde Ah não A verde Girou Bora ver elas ainda não estão ali Estão ali Bora ver se a verde vai ter chance agora De voltar E bater na torre de brinquedo Olha isso A verde está indo A verde está indo Não Quem será que vai Olha isso Galera Eita Vamos ver Quem será A vermelha foi para ali Olha a verde Olha a verde Ih galera Olha a verde Verde aí Verde aí galera Vamos ver a vermelha A vermelha A vermelha está ali já Olha a vermelha está ali Vamos ver galera Olha a verde aí Olha a verde Quase Por pouco galera Por pouco Vamos ver a vermelha está aqui Vai lá Olha a verde lá Olha a verde lá Olha a verde lá Olha a verde lá Agora vamos lá Oh quase Não foi a verde Está ali galera Olha a vermelha está ali no meio E aí Vamos lá galera Nós estamos perto Ixi Ih Quem foi Quem foi Foi a verde Foi a verde Vamos ver em câmera lenta E ver quem foi Então galera Quem venceu esse segundo desafio Foi a cobra verde E agora a gente vai para o terceiro desafio E vamos ver o desempathe Está um a um Vamos ver quem vai vencer O último desafio aqui É derrubando esses pinos coloridos O que a gente vai fazer A gente vai colocar uma cobra de cada vez galera E a gente vai contar um minuto aqui no celular No cronômetro E ver quantos pinos cada cobra vai derrubar Beleza Vai ser uma de cada Primeiro vamos começar com a vermelha E depois a verde Vamos lá Um minuto para vermelha E vamos ver quanto ela vai derrubar Vamos lá Três Dois Um E vai Liguei Soltei Vai lá Aí depois a gente conta quanto elas vão derrubar Está derrubando Olha está derrubando muito Vamos lá Ela vai bater na parede Vai bater na parede Vai sair Ela tem que sair Está perdendo tempo na parede Perdeu tempo na parede Vai Está voltando Vai lá Vai derrubar mais Vamos ver E Nenhuma Aê Mais um Mais tempo na parede Vai perder tempo na parede Vai voltar Trinta e cinco segundos que ela ainda tem Vamos lá Vai voltar Vamos colocar ela de volta para lá Olha lá Vinte e oito E Está da parede Está perdendo tempo Cobra vermelha na parede Vai voltar Tem vinte segundos para derrubar mais Bora ver Dezoito Vai der o gol azul E não der o gol azul Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treze Derrubou treze A cobra vermelha derrubou treze pinos Agora vamos com a verde Vamos lá Vamos lá galera Um minuto para a verde Vai Contando Lá vai Um Dois Três Olha Está indo Está derrubando Lá vai Bora ver se ela vai voltar Ou se ela vai bater na parede Assim como a vermelha fez Está indo mais longe Mas ela vai voltar Ainda tem quarenta e cinco segundos Vamos lá Voltando Vai voltar Vai voltar com tudo lá Será? E vai voltar Vamos ver Aê Está derrubando Vai voltar de novo Já tem vinte e oito Vinte e seis segundos agora Vamos lá Tantararã Está indo Olha galera Ela está Essa aqui perdeu mais tempo Dando volta Do que a outra Mas ela vai voltar lá Dez segundos Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Acabou galera Acabou Agora a gente vai contar Quantos a verde derrubou Vamos ver Quantos a verde derrubou A vermelha derrubou Treze Essa daqui Vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais aqui Nove Dez Onze Doze Treze Tem mais algum E ficou empate Galera Então ficou empate Também derrubou Treze Galera A vermelha e a verde Empataram Então é isso Galera Foi isso Deu empate Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau Tchau